Eu gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brincar E se eu descer, cê vai aguentar Você quer pular, pular Eu quero pega, pega Se eu pegar, não durar Anitta, não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se eu não paro, não paro, até se parar, já era Quem entrou na brincadeira Vai vender a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, desce, para, depois joga na minha cara E se eu desce, para, depois joga na minha cara